O especial de Natal da Vought foi por Água Baixo E a Kimiko perdeu a perna E a Starlight se meteu numa grande furada Tudo isso e muito mais nesse vídeo de hoje Que vai ser sobre o sétimo episódio da quarta temporada de The Boys Porque eu e meu irmão estamos fazendo análise semanal Sobre todos os episódios dessa quarta temporada E você gostou desse episódio? O que você achou? É, mais ou menos Não, não, mentira, foi da hora Teve a briga lá do Noir, lá, o Trem-Bala A gente vai falar depois, mas... Não, foi um episódio bom, foi um episódio da hora Melhor que o sexto O sexto foi o anterior Do Tech Night, eu gostei daquele episódio Não, então o quinto Que foi o das ovelhas? É As ovelhas foram mais idiotas, assim, tipo, de questão de enredo Não teve tanto enredo, mas o anterior eu gostei Esse eu gostei menos do que o anterior Tipo, eu gostei mais do anterior É que a briga pra mim não ganhou o episódio inteiro É que eu acho que, tipo, por exemplo, tem uns enredos aqui Que a gente vai conversar durante o vídeo Que ficaram meio... Mas enfim, a gente vai falar sobre tudo Vamos começar falando sobre o Ryan no especial de Natal Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal pra próximos conteúdos de série de filmes E me conta lá nos comentários o que vocês acharam sobre esse sétimo episódio da quarta temporada de The Boys Então tá, Ryan estava na Vought Porque esse episódio é um especial de Natal Até então nós tivemos um Natal aí em The Boys E agora a gente teve esse momento onde tinha árvores decorando ali os ambientes Tinha momentos onde as pessoas mencionavam que era Natal, que era o fim de ano E o Ryan tava gravando o especial de Natal pra Vought E esse especial de Natal era esquisito pra minimamente dizer algo Porque ele falava muito sobre denunciar a pedofilia e era uma música sobre isso É, e ele falava, tipo assim, denuncia os seus pais, denuncia as pessoas da sua escola Quem escreve essa música? Tipo assim, foi o Homelander, não foi? Não sei se foi ele Foi, foi, foi aprovado pelo seu pai, foi uma coisa assim que falaram E eu fiquei assim, tipo, Firecracker Precisa ver essa música E também, tipo, o Ryan não gostou muito Ele falou assim, no final do episódio também, né Que ele até para e dá um recado pra câmera Fala assim, não sei o que, não denuncia os seus pais É, porque eu acho que o Ryan tem muito aquele rolê da família A Becca sempre foi uma boa mãe pra ele É, ele falou, né, que a minha mãe não gostaria que eu fizesse isso É, ele não tava afim de fazer esse especial por motivos óbvios, né Porque o especial era esquisito E o Butcher foi uma pessoa que meio que abraçou ele nesse Natal Não diretamente, mas deu o calor que ele precisava Mandando aquele quadro pra ele lá na sede da Vought E ele sentiu que ele precisava mostrar quem ele era Porque, obviamente, o Homelander é louco E o Butcher tá meio que de fora, né, da vida do Ryan Mas o Butcher é uma pessoa importante pra ele E tem toda essa questão sendo abordada aqui no episódio Sobre o Ryan ainda gostar do Butcher E ele fala explicitamente isso na TV E também, o Billy fica feliz Mas o Homelander fica meio puto É isso E agora vamos passar pro enredo do Deep da Sage Que foi um enredo bem fraquinho, pra ser bem sincero com você É, eu acho que assim, começaram bem trabalhando esse enredo Mas nesse episódio foi uma coisa que assim Na minha visão não acrescentou muito E não sei, eu acho que o enredo do Deep tá tão em encheção de linguiça É, e eu também tô achando meio, tipo assim, encheção de linguiça E o enredo da Sage nesse episódio se resumiu muito a ela ir atrás daquela transmorfa Ou transmorfo, no caso E acabar ali que o E-Train viu isso acontecendo Tirou umas fotinho dela Mas também o complemento do enredo dela Ela girou em torno do Deep e do povo dele Que é a relação mais estranha dessa série É, esse povo sabe que... Ele tá tendo uma relação, né, com a de Sage E depois ele fica revoltado e mata ela Quebra o aquário dela e deixa ela morrendo sufocada E ouve assim pela parede, assim, pela porta E é esquisito Eu acho que toda a relação desses três é esquisita Porque a Sage não gosta do Deep Ao mesmo tempo que ela tem alguma atração por ele Mas é uma atração que não é de amor E o povo gostava do Deep, mas o Deep tava atraído pela Sage É esquisito E agora vamos voltar a falar dos The Boys Principalmente sobre todo o enredo que envolveu ali A grande briga entre Deep, Noir, Butcher e companhia Butcher abriu ali o jogo pros The Boys Falando sobre o Dr. Samir que tá com ele E que ele tá formulando o vírus, né Ele quer que o genocídio aconteça Mas ao mesmo tempo não Então ele tá ali em cima do muro sobre essa questão E interligado a isso a gente tem a introdução do Transmorph Que foi um personagem que foi colocado na trama Pra fazer a gente ficar confuso Principalmente naquela cena que a gente percebe ali Que os The Boys vão atrás dele E ele começa a tirar a pele ali Ela encosta numa velha Encosta e ele vai meio que pegando a identidade dela O gênero dela Sei lá como que funciona isso Mas eu gosto da forma com que Tudo em The Boys envolvendo os Supers é nojento E essa cena é nojenta, esquisita E ao mesmo tempo muito da hora Porque eu gostei da forma com que eles fizeram isso A maquiagem ficou muito legal E também dois personagens que eu não esperava Que tivessem uma conexão nesse episódio E parece que tiveram de uma certa forma Foi o A-Train com o Milk A gente percebeu que o A-Train Depois do episódio anterior Que salvou o Milk ali De ter a parada cardíaca Ele meio que foi lá falar Tipo É isso aí né cara Valeu E o A-Train se abriu falando Sobre ele nunca ter sentido algo Igual ele sentiu no momento Que ele salvou o Milk E a criança olhou pra cara dele Foi um momento que a gente comentou No vídeo anterior né Sobre isso ter mostrado Um lado diferente desse personagem E ele percebe Enquanto a gente fala com o Milk Que o Milk tava indo viajar E fugir de todo esse problema Porque a mulher dele quis que ele fugisse com ele Pra eles se salvarem E aí meio que o A-Train Ele começa a convencer o Milk De que isso é errado E que tipo O tanto que eles já correram Pra acabar com todos esses supers Ele não podia voltar atrás Então aí começa a desenrolar essa trama E no final O A-Train consegue convencer ele De não fugir Era o que a esposa dele Queria que ele fugisse Vindo com a família Pra ele ser uma família feliz de novo né Porque o Milk Ele tava separado da esposa dele Pelos problemas E aí ele Meio que foi convencido Pela esposa dele de voltar Mas aí o A-Train Fez ele dar um passo atrás novamente E continuar com o dever dele Mas no final das contas Acabou que a família Do próprio Milk Foi pra Bali né Porque ele não apareceu no aeroporto Então eles embarcaram E beijinho E tchau tchau É meme de esquisito É E o Homelander mandou O Deep e o Noir Pra ir atrás dos The Boys Que ele não aguenta mais Eles já Enchendo o saco E ele manda eles Porque ele descobre Lá no episódio anterior Quando a Firecracker diz lá Que o Tech Night Morreu por causa dos The Boys Que os The Boys Estavam infiltrados Na festa do Tech Night Ele fica pistola E nesse episódio ele fala Acaba com esse espelho da puta E manda os dois lá E durante a luta aí Que a gente vê Em decorrência Ao Deep e o Noir Irem atrás dos The Boys É A gente percebe que O Deep e a Starart Brigam E eu gostei da luta dos dois Eu acho que o Deep Era um personagem Que não usaram a esquerda Durante toda a temporada E finalmente Ele ganhou um momentinho Porque é pra compensar O enredo dele com o polvo Durante o episódio Ele ganhou a lutinha ali Junto com a Starlight E eu ainda acho Que a Starlight Mesmo sendo fraquinha Ainda conseguiu dar uma surra nele Mas o melhor dessa luta Com toda certeza Foi a narcolepsia Ele dormindo no meio da luta Assim foi tipo E caindo assim Meu Deus Foi a coisa mais aleatória Que podia ter Mas narcolepsia existe Sabia? É Uma curiosidade O ator tem narcolepsia Quem disse que o ator Tem narcolepsia? Eu ouvi falar que tem Mas eu achei que era tipo Doação Que o pessoal falava Ah eu Realmente Tem narcolepsia Daí o Weitran acabou aparecendo Pra essa voz de boys Dessa tal luta Que tava rolando Essa aparição dele Foi muito boa É E o Weitran Conseguiu ajudar O máximo que ele podia Só que assim Essa aparição dele Revelou que ele era O tal informante Que tava passando As informações pros the boys Ele aparece lá Ele vai tipo Desviando assim Tipo rapidão Ele dá vários socos No deep Ele não consegue acertar E no final ele fala Que ele nunca gostou do deep Porque ele é um bosta Mas assim Bem legal E novamente o Noir Impressiona a Annie Nesse momento Porque ele fala E a Annie fala Ele falou E eu falei Ele falou Porque eu sabia Que ele falava Porque eu já sabia Que ele não era o Noir Que a gente conhece Mas a Annie ficou chocada Porque os the boys Não sabem que o Noir morreu Foi substituído Então foi um momento engraçado E também ainda falando Do Noir Ele acabou voando Tipo Era uma coisa Que eu também não sabia Que ele poderia fazer Tipo O que tá substituindo o Noir Sabe Ele voa Então são muitas coisas Muitas coisas Pra gente identificar Sobre este novo Noir Que tá Até agora Não entregando Muito sobre o que ele pode fazer Só simplesmente sendo Um ator Atuando E eu achei muito engraçado Que eles não conseguiram Matar o Deep Nesse momento Porque o Deep Merecia Porque eles não sabiam Como matar ele E por falar No Waytran Ser descoberto Informante A gente tem todo Aquele debate Da Ashley Nesse episódio Onde a gente percebe Que a Ashley Foi mudada Por trabalhar na Vot Ela não era Essa pessoa Inescrupulosa Que ela se tornou Ela tá ali Bêbada Durante o episódio E ela começa a falar Que ela se tornou Um monstro Que ela é Por ela trabalhar Na Vot E é exatamente O que eu tenho dito Todas as semanas O Waytran Se tornou O que ele é Também Fez todas as cagadas Que ele fez Porque ele está No meio de uma empresa Tóxica Que faz ele Ser uma pessoa ruim E a Ashley Meio que explanou Isso Sabe Essa empresa Muda as pessoas E a Ashley Até nesse momento Falou ali Que ela se arrependeu De deixar o Cameron Morrer Sendo que não era O Cameron Informante Era o Waytran E o Waytran Tentou convencer A Ashley De fugir junto com ele Pra outro lugar Porque o Waytran Também já não tava Aguentando mais Aí ele falou Não Ashley É nosso momento Agora Vamos fugir Que a Ashley Queria fugir Só que o Waytran Não deixou ela fugir Porque ela sabia das coisas E agora que todo mundo Já sabe Ele queria fugir E aproveitar já E aí Ele queria aproveitar E já fugir com ela Só que aí Ela começa a não querer fugir Ela começa a falar assim Não, isso é importante Crer a empresa Que eu não sei o que É, e acaba que Ela até fica meio ressentida Porque querer fugir Ela queria Mas ela percebe Que não dá Pra ela fugir Não dá pra ela viver Fugindo do Homelander Tipo, ela vai viver Com medo, né O Waytran Pelo menos tem poder Ela nem isso tem Então, eu acho que Não seria uma Saída muito legal Pra ela nesse momento Porque ele não sabe Não desconfia sobre ela E ela olha pra foto dela Antiga ali Quando ela tinha grandes sonhos E era Uma mulher livre Exatamente Ela fazia sociologia Bem cara de aluna Aluna da USP De sociologia Meu amigo Sampaio Tamo junto E falando do Homelander Ele ficou durante todo esse episódio Tentando encontrar o tal informante E antes dele mandar o Lari O Dipe atrás Nos The Boys Ele foi atrás do Webweaver Porque a Firecracker Tava meio que tentando Ganhar atenção ali Do Homelander Então ela encontrou o Webweaver O Webweaver compensou Que tinha sido ele informante Mesmo não sendo ele E o Homelander Foi tirar a satisfação Só que assim O Webweaver começou a soltar Uma hasteia ali O Homelander começou a ficar puto E ele tava nervoso Ele sabia que não era ele Mas ele queria drogas Então ele tava fazendo isso Porque provavelmente A Firecracker tava mexendo Com a cabeça dele E no final das contas Nem era o Webweaver A gente percebe No final do episódio Que a Sage se reúne ali Com o Homelander E com a Firecracker E nesse ponto Ele sabe que o Waytrain Era o informante Ele fica chorando ali Fica decepcionado Tipo O Waytrain Como pode O Waytrain Mesma coisa do Noir Que ele matou o Noir Depois lá É ele chora Mas se o Waytrain Tivesse na frente dele Ele já teria cortado A cabeça do Waytrain Afundado a cabeça dele Sei lá o que Mas o ponto é Que a gente volta Até o quarto episódio Quando eu disse Que eu sabia Que a Sage sabia Que era o Waytrain Ela sabia que era Ela sabe de tudo Ela tá armando o plano dela De uma maneira Que ela sabe O que tá acontecendo Ela não ia ser boba A ponto de não saber Que era o Waytrain Ela tava deixando Na cara isso aos poucos E ela falou Vocês mataram o Apple Weaver Como assim? Tipo assim Ela ficou indignada Era o plano dela Passar as informações Que ela queria aos poucos Pros The Boys Pra eles também caminhar Ao mesmo tempo que O Homelander tava caminhando Porque a gente tem a teoria De que ela tá trabalhando Pra si mesma Ela não tá trabalhando Nem pros The Boys Nem pro Homelander Ela tá fazendo o plano Que ela sabe Que vai beneficiar ela No final das contas Isso na minha visão E a Firecracker Fica pistola com a Sage O Homelander também E o Homelander Não liga muito Faz a desculpa da Sage Dispensa ela E ela sai da sala E encontra o Deep E o Noir no corredor Voltando da luta Dos The Boys E aí o Black Noir Ela fala que foi demitida E o Black Noir fala assim Não, amor da minha vida Que não sei o que Como assim? Daí o Deep Fica meio confuso Fala assim Como assim? Daí o Noir fala Não A gente tem uma conexão Astral Não, e o mais engraçado De toda essa cena Foi que ela não Se lobotomizou Pra ficar com o Noir E ficou mais na cara De que ela só se lobotomiza Pra ficar com o Deep Porque ele deve ser Tão burro Tão idiota Porque pra ouvir as coisas Que ele fala Tem que ficar Menos inteligente Então foi uma coisa Engraçada Foi Tipo foi a parte Mais engraçada Desse enredo dos dois Que começou lá no polvo E terminou nesse ponto E agora passamos Pro enredo do French Da Kimiko Que o French Voltou nesse episódio Lembra que a gente Tinha reclamado Que ele não apareceu No episódio anterior Tava sem cachê Pra pagar o ator E não trouxeram ele Mas agora ele voltou Salda a cadeia Não entendi na verdade Pra que serviu Esse enredo da cadeia Não, não me desceu Até agora Mas eles ficaram encarregados De cuidar do Samir Que tava fazendo O vírus pro Butcher E o Samir ficou meio ali Em cima do muro Ele não queria fazer esse vírus Mas convenceram ele De que não ia ser um vírus Pra atingir a Vicky A Victoria Newman Que é o amor dele Era só pra O Homelander E aí nesse meio Do episódio Entre essa relação Entre a Kimiko e o French Eles começam a conversar Sobre as mortes Que eles já fizeram Na vida dele inteira Explicando pra Kimiko Por isso que ele tinha sido preso Porque ele não tava aguentando mais Levar essa culpa das mortes Da Kimiko explica pra ele Juntamente isso Falando que As coisas ruins que ela já fez Quando era criança Era obrigada a fazer Porque um dos desafios Que elas tinham que fazer Quando eram menores Era matar a outra E a primeira que gritasse Cortar a outra A primeira que gritasse Já seria morta Pelo cara que tava Segurando uma arma Então ela era cortada Ela matava Em silêncio Por isso que ela ficou quieta Durante o tempo todo A gente entende O porquê Ela não fala Eu acho que assim É um trauma Pelo que ficou claro Mas eu falei Ah tipo Uma terapia talvez ajudasse Mas enfim Que isso é pra julgar Os traumas dos outros O trauma alheio Só que assim Isso tudo né Toda essa conversa dos dois Foi a conversa necessária Pra ele entender o French Que ele não pode se odiar Pelo que ele fez no passado Então a Kimiko Deixa isso muito claro pra ele Que ela também fez muita cagada Que ela não se odeia por isso Mesmo que ela tenha Essas questões E aí tipo Eles entram em consenso De libertar o Samir Depois dele fazer o vírus Porque eles falam assim Vamos fazer pelo menos Uma ação boa aqui Que a gente tem a oportunidade E aí nesse que eles vão Libertar o Samir Ele já tinha se libertado Não mostraram como Só que ele vai lá A Kimiko chega perto Ele dá uma seringada Na perna dela Com veneno E aí começa aquele desespero O Samir corre O French não sabe o que fazer Aí a Kimiko Fica desesperada também Aí o French coloca ela Em cima de uma mesa E corta a perna dela Nossa serrana Angustiante Essa cena Mas é muito boa Aí o francês corta A perna da Kimiko E até então A gente não sabe Se o vírus se espalhou Acho que não né Porque no final do episódio Todo mundo se encontra Lá no lugar Onde estava encarcerando o Samir E aí todo mundo se encontra E ela parece estar bem Né mas Vai nascer de novo a perna Mas é aquela coisa né Tipo foi um momento bem tenso Porque Ai meu Deus Nossa Se a Kimiko morresse Eu prefiro que o French morra Eu acho que essa temporada Tem que ousar Atar alguém no final Tipo o French Ou matar o Ryan Seria uma morte Bem impactante Eu quero uma morte No final da sua temporada Eu acho que o Dipper Vai morrer Eu acho que o Trembala Morre Ah o Trembala Eu acho que o Itrem Eu acho que o Itrem É aquele personagem Pra morrer mesmo Pois todo esse rolê Da redenção Ele se sacrificar Pra salvar alguém Vai ter uma revisão legal As Terceiras também morrem Não acho que a Sage não Morre Até a próxima temporada Não acho que não Ela vai tipo assim O Capitão Pater Vai ficar irritado com ela Porque ela vai tentar Botar o plano dela Em prática ainda Eu acho que Firecracker morre E Itrem morre Próximo episódio né Tem que acontecer tudo isso E talvez o French Mas não sei Quem que vocês acham Que morre Coloca nos comentários Pra gente discutir um pouco mais E pra finalizar esse arco Antes da gente passar Pro arco mais importante Que finaliza o episódio É o Butcher Quando tava numa cena ali Do bar Depois de ouvir Aquele discurso do Ryan Que a gente comentou Um pouco antes no vídeo Ele desmaia E a gente tem que entrar Também no ponto De que ele fala É o momento lá Que ele tá no bar É tipo Vai tomar conta do meu corpo Que é basicamente Que ele quer que o O Joel lá O pai do Jimmy do Sam Tome conta do corpo dele Pra parar o Comilander Porque parece que ele se tornou forte Então a gente fica nessa questão De o que vai acontecer Ele desmaiou Será que tomou conta Será que o final vai ser Não vai ser o Butcher mesmo Que vai estar tomando conta do corpo O que vai acontecer Com essa questão Pro próximo episódio Eu gosto Eu gostaria de que ele Tivesse porra louca lá Cheio de poder Pra matar todo mundo Vai ser da hora E agora a gente vai falar Do enredo da Anne Do Huey E ela no começo do episódio Tava brigando ali com a mãe dela A gente entende um pouco Sobre isso Porque tem todo aquele conflito Da mãe dela Ser muito controladora com ela Isso vem à tona Em muitos episódios Dessa temporada Com aquela discussão Que ela tem com a Firecracker Porque a mãe dela Foi uma das responsáveis Por ela praticar bullying Com as outras garotas Dos concursos E toda essa temporada Tá trazendo um grande conflito Pra Anne Porque o alter ego dela Que é Starlight Acabou meio que tomando Mais conta da vida dela Do que a Anne Que é ela mesma Então ela fica muito dividida E o Huey guardou O traje da Starlight E isso não deixou ela Nem um pouco feliz Tanto que Os dois acabam conversando Um pouco A gente tem até o debate Sobre o aborto Que vem à tona novamente Que foi uma coisa Que foi trazida No episódio 4 Se eu não me engano Ou 5 E eles não desenvolveram muito Até fiquei tipo Vocês trazem uma pauta de aborto E não desenvolvem muito Mas aqui a gente entende O porquê a Anne abortou A criança E foi muito porque O mundo tá caótico Onde eles vivem, né Então ela não queria Trazer um bebê Pro mundo que tá em ruínas E foi algo compreensível Na minha visão Foi algo que eu compreendi A visão que ela teve Pra fazer o que ela fez Que é uma coisa muito pesada, né Ainda mais ela Que é uma Um personagem muito certinho Eu acho que ela não faria isso Numa realidade normal Onde o mundo não estivesse doido Aí o Huey vai até a Vitora Newman Tentar fazer ela parar De ajudar o Homelander Aí eles ficam nessa discussão De lembrar o passado E aí a Vitora Newman Ama ele, né E fica falando Do quanto ele é importante Pra ela É, eu acho que Acaba meio que nesse ponto Entrando naquela questão De os dois Eram muito próximos antes E eles têm uma conexão legal Só que a Victoria Tá tentando apoiar Os ideais que ela tem Isso é uma questão Que vai afundar ela E já tá afundando ela Mas agora Que ela tá num cargo De poder E a gente também tem Nesse episódio Aquela questão Da Victoria E do Homelander Querer eliminar o Singer, né Das campanhas eleitorais Então Isso tá virando Aquele debate político Que a gente tinha comentado No começo da temporada Que eu acho que eles se perderam Um pouco nesse debate No meio da temporada E agora estão trazendo Novamente pra esse final É Só que a Victoria Não muda de ideia Porque novamente eu digo A Victoria tem os ideais dela E ela Mesmo que eu goste dela E eu acho que ela Não é uma personagem ruim Tipo assim Ela não é ruim Ela ainda toma decisões ruins Pelo bem dela E das pessoas que ela ama Então é complicado falar sobre ela E chegando ao final do episódio A gente tem aquele momento Da Annie usando a roupinha Da Starlight Pra atrasar com o Hewie E eu fiquei pensando assim Olha Annie usando a roupinha Da Starlight novamente Ela tava com toda essa questão Durante a temporada Eu jurava que ela nunca ia mais Tocar nessa roupa Mas ela usou E eu falei Hum Hewie ficou assim Hum E eu fiquei Hum E você ficou Hum Todo mundo ficou Hum E do nada Tinha algo de errado Com a Starlight Porque não era Starlight Aí enquanto o Hewie tava dormindo Ela foi lá no cofre Abriu o cofre E pegou as informações da Nilma Que o Hewie tinha Então E depois foi embora Então a gente descobriu Que a Starlight tava Depois corta né A gente descobriu Que a Starlight tá presa Numa casa Que é a do Transmorfo E aí tipo Era o Transmorfo Não era Starlight Então eu fiquei Ah meu Deus do céu O que vai acontecer No final de temporada Será que a Starlight morre? Aí aparece como a Starlight Foi pega né Ela tava lá no bar bebendo E aí ela No banheiro Ela surpreendida né O Transmorfo ficou com um paninho Assim no nariz dela E ela desmaia Então E aí dá pra perceber Como ela foi pega né E agora fica aquela questão O que que vai acontecer com a Starlight No próximo episódio Será que eu vou descobrir Que o Transmorfo Está usando a pele dela Será que ela vai se passar né O Transmorfo vai se passar Pela Starlight No próximo episódio Eu acho que o Hewie Vai começar a desconfiar Porque o Hewie conhece Bastante a Anne Então Eu quero muito saber O que que vai rolar Em torno disso Porque o último episódio Vai ser Porradaria loucura É vai ser Eu quero morte Eu quero morte Isso daí Quem vai morrer Não sei Só não morrendo Ah O Butcher Eu acho que Eu mataria o Butcher A Vitória Eu gosto da Vitória Não A Kimiko Kimiko Vitória nenhuma Eu não gostaria que morresse Também não Eu gosto da Vitória A Anne Eu gosto da Anne Mas se ela morresse também O Milk Eu não queria que ela morresse Ah eu gosto do Da Ashley Não A Ashley não pode morrer também A Ashley eu sim A Ashley Eu odeio a Ashley Eu gosto da Ashley Por que você odeia a Ashley? Podia morrer Você sabe que o pessoal odeia a Starlight? Eu fiquei chocado Eu gosto da Starlight É o pessoal odeia ela Mas era isso Esse foi o vídeo de hoje Obrigado por assistirem Espero que vocês tenham gostado Se assistiram até esse ponto Coloca o que no comentário Um polvo Pode ser Mas você ia falar um emoji? Fala um emoji Fala um emoji Eu ia falar o... Sei lá Tô pensando O de cara brava Tá De cara brava e um polvo Se assistiram até esse ponto Clica no like É muito importante Se inscreve no canal Para os próximos conteúdos E aguarde o nosso vídeo Sobre o último episódio É isso gente Muito obrigado Beijo e tchau